Hoje, sábado, dia 6 de janeiro, hoje se comemora simultaneamente o dia dos reis magos e dos astrólogos. Foi seguindo uma estrela que os reis magos encontraram o menino Deus em sua manjedoura. Assim conta a tradição cristã. O mesmo fazem os astrólogos. Miram o céu, seguem as estrelas para adivinharem, desvendarem destinos. Parabéns a todos que praticam esse precioso ofício e para todos os que seguem as estrelas. Nos fazendo relembrar sempre que assim como está no céu, está na terra. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Uma ótima entrada de ano. Um ótimo ano novo. Até a próxima semana.